Esconderijos do PCC. Crime organizado coloca drogas em alimentos para evitar apreensões. Agora tem sucuri de cocaína e agora alimentos aí, ô Felipe Garrafa. Ali, mas até na caixa de banana, até dentro da banana encontraram droga agora também do crime organizado. A droga saiu do Porto de Santos a princípio. Aquela bananinha? Aquela bananinha? Não, aquela banana, aquela grande, aquela maior mesmo. Eu pensei que era aquela bananinha que tem ali, inclusive na Domênico Rangônia, que é muito boa aquela bananinha, que vende ali na Baixada. Bom, é frutaria da droga. Felipe Garrafa, me ajuda aí. A operação é contra o tráfico internacional de drogas. A embarcação que chegou na Espanha veio da América do Sul. E olha só, da Atena, dentro destas caixas de banana, foram encontradas toneladas de cocaína. O Brasil Urgente revelou a cocaína líquida dentro de uma garrafa de suco de uva. A cor é igual a da fruta. Tudo parece perfeito, mas na hora do teste... Vou jogar um pouquinho do suco aqui. Deixar absorver. Se o líquido ficar azul, positivo para a cocaína. Vou jogar o spot. Azulua. Da Atena, os criminosos estão cada vez mais criativos para tentar enganar a polícia. Além da cocaína líquida em água, sucos ou até mesmo em refrigerantes, os bandidos agora estão inovando e misturam a cocaína em pó com um tipo de corante para colocar dentro de achocolatados. Nesta operação do DENARC, são várias drogas coloridas. Eles colocam um corante na cocaína para conseguir misturar em pacotes, inclusive de suco em pó. A tentativa de enganar a polícia, como se fosse, de fato, um suco de laranja, maracujá ou uva. Cores fortes. E com o odor diferente, dribla até mesmo os cães farejadores. Quando você manipula e você consegue alterar até a natureza, tornar líquido, ou tornar mais flexível, ou tornar só, você tem uma facilidade maior. E faz com que eles criem novas maneiras para fazer o tráfico, para que ele seja mais intenso, maiores quantidades, no menor espaço. Para o procurador de justiça, facções criminosas, inclusive o PCC, tentam alternativas para enganar a polícia. O que deixa a guerra contra o tráfico cada vez mais difícil. Para o crime, um risco que vale a pena correr. Se ele passa 100 quilos e se ele conseguir, com essa mistura, passar 120, mas perde 5, ele ainda tem 15 de lucro. Então, essa facilitação aumenta o lucro, fazer com que alguma perda seja admissível. É, eu repito, se esses caras usassem a criatividade que tem para o bem, não é? Mas não, desfaçam droga de todo jeito, não é verdade? Às vezes de uma forma tão atrativa, que o cara que não usa a droga passa a usar. Se vendiam bala, droga em forma de bala, na frente de escolas infantis, você imagina até onde vão esses malditos traficantes, né? Por isso que esse tipo de gente tem que ser jogado na cadeia e jogar a chave fora, e nunca mais se tirar de lá. Esse é o grande detalhe. Será que um laboratório que tinha na frente de uma escola, que foi o delegado Palombo, então o delegado Palombo, hoje o deputado, que estourou, de repente, um laboratório de refino de droga na frente de uma escola para adolescentes? Mas bem na frente, era direto para o consumidor. Eu não sei como é que a gente não desaparece da face da terra, batendo as nossas crianças, com droga, fazendo guerras. Eu não sei, sinceramente, como é que o ser humano ainda sobrevive. Deus me livre e guarde.